Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. O carisma do nosso Instituto é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. E eu venho aqui hoje agradecer todo o tempo de graça que Deus proporcionou à minha vida. Eu experimentei, vivi e hoje conto e canto a misericórdia que Deus fez na minha vida. Recordei agora a mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje, que ela falou no dia 2 de fevereiro deste ano. Então ela disse assim, Eu sempre, em todos os tempos, louvei o Senhor por tudo aquilo que Ele fez em mim e por meio de mim. E unindo a minha voz, as palavras bíblicas da Mãe de todos nós, cantamos agora com a Madre Kelly. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. Ele olhou para a baixeza de sua serva. Na nossa família, eu tenho uma bisavó que se chama Maria Madalena. A minha avó se chama Antônia Madalena, já não está mais entre nós. E a minha mãe se chama Nilda Madalena. E eu sou Jane Madalene. A única que herdou de todos os irmãos, né, o nome de Madalena. Jane vem de João. E João significa Deus é misericórdia, graça, bondade. Madalene é Madalena em francês. E de Santa Maria Madalena foram expulsos sete demônios. O que eu vou contar para os senhores e senhoras é que eu tive uma experiência de quase possessa a depois, com a graça de Deus, me tornar uma adoradora do Deus vivo e até mesmo, esposa do rei. A minha avó tinha o nome de Antônia, porque nasceu no dia de Santo Antônio. Então, ela tinha uma grande devoção a esse santo, a Antônia Madalena. E tinha um quadro no quarto dela e eu dormia com ela. Minha avó era uma católica praticante, diferente dos meus pais. E ela, de muita oração, piedade, muito boa, uma pessoa boa. Eu digo até que ela tem fama de santa na nossa família e entre amigos. E então, ela rezava, às vezes olhava para esse quadro. E olhando para esse quadro, eu vi o menino Jesus, pela primeira vez, assim, que eu tenho consciência. O menino Jesus em pé sobre o que eu pensava que era a Sagrada Escritura. Eu penso que era a Sagrada Escritura ou o ofício divino. Eu penso que era a Sagrada Escritura. E, como Santo Antônio estava feliz, e o menino Jesus estava fazendo carinho nele, eu desejei aquele menino para mim. Não sei se ele está aqui, eu estou na frente, né? Então, ao desejar esse menino para mim, eu recebi uma outra figura. A outra figura que vai ser mostrada agora, está aí. Essa figura, eu levei anos e anos na minha mão. A gente mudou muito de casa e eu nunca me apartei dessa figura. E ela se tornou até a capa do CD do Rosário, da Madre Kelly. E aí, então, nesse quadro, descobri que o menino Jesus tinha uma dona, a mãe dele. E eu teria que ter a permissão da mãe dele para poder pegar o menino. Nessa época, meus pais passaram para a gente a historinha dos três pastorinhas, né? Eu digo historinha porque é com criança, mas é a verdade da vida dessas crianças. E essas crianças tiveram a experiência maravilhosa com Nossa Senhora. Então, eu queria ter, né? Para poder chegar nela e pedir um menino. Só que eu brigava muito com meus irmãos. Aí eu desisti. De ver, né? Porque precisava ser santa. E aí, então, eu... Depois de ter gado essa figura, minha avó, ela tinha... Teve uma filha que morreu pequena. A Neide. E eu parecia com essa menina. Daí que eu fiquei sendo a favorita da vovó. Com isso, assimilei... Muito do amor que a minha avó tinha... Com as coisas de Deus. Mas só nessa fase. Mas aquilo ficou guardado no meu coração. No tempo certo despertou. O amor que eu tive também a Sagrada Escritura, naquela época. Eu comecei a ler assim que eu aprendi a ler. Aí eu fui para o livro do Gênesis, mas quando chegou no Levítico, eu não entendia nada. Aí parei. Até a história que é narrada, né? Gênesis, deu para ir, como criança, captar alguma coisa. E eu fiquei com um desejo grande de pertencer ao povo de Deus. Eu não entendia nada, mas gostava daquele título. É o povo de Deus. Então, entre quatro e cinco anos, eu tive o primeiro ataque de Satanás na minha vida. Eu estava indo dormir. Tinha uma moça que cuidava, que ajudava a minha mãe na casa, né? Essa moça estava comigo. E quando eu estava indo dormir, o quarto escuro, eu tinha a porta do corredor próxima. Quando eu olho para a porta do corredor, acende uma luz e passa um vulto preto. Esse vulto era o rosto preto, a roupa toda preta, o chapéu preto e a atmosfera que esse vulto trouxe de terror gravou na minha mente. Eu não conseguia esquecer aquele momento. Minha família é baiana. o que significa que as coisas são um pouco misturadas. Não estou dizendo isso de todo baiano. Estou falando da minha família que leva um pouco essa característica. Então, meu pai tinha um modo de falar assim, todos os caminhos levam a Roma, toda religião leva a Deus. e com esse erro, ele nos fazia frequentar a Santa Missa, onde está verdadeiramente o nosso Jesus, mas também ir para outros lugares onde ele não está. A gente ia para a Centro Espírita, a gente ia para a Terreira de Macumba e na cabeça do meu pai todos estavam querendo encontrar Deus. E aquele ambiente foi contaminando a minha alma. Eu fui batizada na Igreja do Carmo, onde minha avó me levava porque era perto da nossa casa. A primeira vez que eu entrei na Igreja, eu tive um impacto forte assim com o teto, né? O teto da Igreja estava Nossa Senhora, a Rainha e as almas do Purgatório. Eu não entendi aquilo, mas aquela imponência de Nossa Senhora e parecia que os anjos, eles estavam sob o comando dela e vinha dela aquela bondade de tirar as almas do Purgatório. E também, a primeira vez que eu tenho consciência, né? De ter entrado na Igreja assim, devia ser muito pequena porque as imagens me pareciam enormes. Foi quando eu vi Nossa Senhora das Graças e tinha escrito a Maria concebida sem pecado. e eu vi de novo aquela soberania de Nossa Senhora. De algum modo eu achei que ela podia me proteger. Ela era tão grande e parecia tão boa. Então, ficou aquela boa impressão de Nossa Senhora na minha vida. isso eu estou colocando porque para perceberem que desde muito cedo era Nossa Senhora e Satanás me disputando. Quando tive a ocasião de ir para o colégio eu fui para o patronato Nossa Senhora Auxiliadora. então no patronato tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças no corredor. Eu era aquelas crianças bem ativas. Então, correndo com a coleguinha eu vi eu ouvi alguém me chamar duas vezes Jane, Jane eu me volto. A imagem de Nossa Senhora das Graças tomou vida e me falou assim eu quero que você seja religiosa. Eu olhei assim para ela e disse mas eu não quero não. Aí fui correr. Depois eu fui perguntar às religiosas como era isso de ser religiosa. E elas falaram que tinha os votos que eu não entendi o que era e tinha um voto de castidade de castidade o que é? É não namorar. Eu disse quero não. Já reparava nos meninos. Então essa colega que estava correndo comigo hoje é gerente de uma das agências do Banco do Brasil passamos anos sem se ver. Quando ela encontrou ela disse o que é isso? Falava não é? Deu estar como religiosa. Eu disse não porque quando a gente era pequena eu brincando eu já sei você me contou desde esse dia eu não olho para imagem nenhuma com medo de ser chamada. A bendita. Então veio a primeira comunhão quando veio a primeira comunhão eu estava feliz vestida de religiosa sandália de couro tudo 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 me chamava atenção porque eu estava como religiosa quando chegou a hora de eu receber a comunhão eu prestei atenção no acólito está ali na foto eu achei ele tão engraçadinho daí eu percebi que cedo esse menino que cedo eu ia ter problemas assim dificuldade com a castidade aí quando eu recebi Jesus a hoste transformou-se num sabor tão gostoso mas era uma delícia tão grande que a gente disse há pouco né do céu nos destes o pão que contém todo o sabor e até supera então eu nem prestei atenção assim que até esqueci do acólito já devia ser um sinal né que Jesus Eucaristia é de uma delícia tal a carne de Jesus que a gente esquece os problemas da carne mas eu não prestei atenção aos oito ou nove anos a gente morava num sítio e brincando à noite com meus irmãos e amigos a bola que a gente estava brincando caiu bem longe num lugar muito escuro eu era a mais corajosa de todos eu que subia na árvore mais alta e corria mais e aí vai a Jane aí fui buscar a bola quando eu fui pegar a bola de novo acontece aquilo uma luz se acende e passa aquele vulto negro aquele mesmo não só pelo fato de ser um vulto negro mas pelo terror que instala uma atmosfera de pavor meu pai ele era gerente de banco mas além de gerente de banco ele vendia livros para aumentar a renda né as enciclopédias e eu eu era assim muito inteligente depois que eu me tornei burra eu era muito inteligente e lia tudo até dicionário me lembro do dicionário formal lia verbete por verbete todinho então era chamada enciclopédia ambulante na escola e era a melhor aluna do colégio em todos os que eu passei eu era a melhor de educação artística matemática e com aquilo foi me dando aquela falsa segurança da inteligência dentre os livros que eu lia psicologia sociologia com oito anos antropologia e psiquiatras aí me chamou a atenção o amigo de Freud eu gostava mais de Jung veja nessa idade eu escolhia no psiquiatra então eu me interessei por Jung o que que acontecia chegava de noite meus pais meus irmãos todos dormiam tranquilamente é quando é aquela época de chuva que vem aquelas formigas não sei se acontece em todo lugar mas formigona todo mundo ia dormir eu enchia meu ouvido de algodão queria botar no nariz mas abria a boca aí podia a formiga entrar pela boca e o que que eu identifiquei nessas leituras que eu tinha uma fobia de formiga aí eu fui lendo Jung Jung disse assim você tem que perguntar ao seu inconsciente na hora de dormir você bote a pergunta para o seu inconsciente eu quero saber porque que eu tenho isso quando acordar você pergunte a ele você terá a resposta foi certinho eu fui dormir perguntei quando acordei qual a resposta aí veio a cena meu pai e minha mãe comentando a notícia do jornal eu com três anos ouvindo a notícia que uma criança pobrezinha a mãe saiu para trabalhar trancou a criança a casa era de madeira aí a criança assim agitando os bracinhos bateu na madeira quando bateu na madeira caiu açúcar na criança e umas formigonas entraram pelo ouvido pelo nariz pela boca da criança então aquilo era o meu pavor aí Jung disse saber a causa é 50% da cura mas os outros 50% é você trazer para a realidade qual é a realidade? eu não sou neném eu não estou desamparada se eu me entrar eu posso correr meus pais pedir para levar para o médico o que aconteceu? eu fiquei boa da fobia e aí ficou aquele encantamento com a ciência a ciência ficou no patamar alto para mim apesar desse interesse pela ciência graças a Deus meu pai colocava um disco para a gente escutar lá em casa do evangelho e aí chegava o sermão da montanha eu ficava encantada com aquelas palavras eu nunca vi como aquelas palavras e eu disse assim isso aqui seria a minha regra de vida mas eu não me interessei por Jesus Jesus é uma pessoa que tinha palavras bonitas sensatas mas só e eu fiquei querendo saber quem é que vivia aquele sermão da montanha como eu lia muito encontrei Madre Teresa de Calcutá eu disse aí fiquei observando Madre Teresa de Calcutá essa daí vive e na minha cabeça eu formulei um projeto de um dia ir para a Índia ficar um tempo com a Madre Teresa mas sem me interessar pela religião dela apenas pelas atitudes de caridade onde vi uma pessoa que de fato era um né com os aflitos com os pobres e tudo eu acreditava em Deus como criador eu achava um absurdo entre as pessoas que eu lia ter ateus eles gostam muito de se proclamar ateus aquilo eu dispensava deles isso aí não cabe pessoa tão inteligente achar que Deus não existe isso tudo que está aí só que para mim Deus nos criou mas viveu no céu sem se importar com a gente porque ele já tinha feito muito eu não criticava Deus achei que ele já deu muito achava a natureza lindíssima tanto que eu fiz um semestre de ecologia eu tinha pretensão de cuidar da natureza então vindo esse mestre de ecologia depois o curso foi instinto que eu mudei para o serviço social que era o meu maior interesse e aí eu não percebia Deus no dia a dia em nada quando cheguei a fui crescendo fui percebendo meu pai ficando diferente quando a gente era pequeno meu pai era muito próximo mas depois que eu fui crescendo assim 10, 11 anos começou a ficar muito opressor meu pai era muito machista tinha umas opiniões assim terríveis sobre mulher e era muito agressivo também e aí então secretamente no meu coração assim eu fiquei formulando o ideal de liberdade humana fazia projeto para sair de casa para me livrar daquele opressor as leituras que eu fazia mostravam tanto a família como a religião como instrumentos de dominação da mulher eu li muito cedo eu não tinha muita referência e dentre essas coisas que eu li tinha uma antropóloga a Margaret Mead que foi colocando que a virgindade era um conceito cultural havia lugares como na Malásia que as mulheres elas antes de casar elas deviam ir para um centro de prostituição para aprender as artes do amor e aí servir melhor aos maridos e também na África tinham as tribos em que as mães desviginam as filhas pequeninas para valorizar porque nessas tribos a mulher que tem muitos homens é porque é muito interessante nessa área e é mais cobiçada e assim eu fui relativizando a virgindade e coloquei na minha cabeça que eu não casaria virgem não ia frequentar a religião ia fazer da minha vida o que bem quisesse que eu sou livre eu sou mulher e quero ser empoderada e aconteceu que aos 12 anos eu tive contato com as ciências ocultas entre as coisas que meu pai tinha tinha também algumas coisas nessa parte tinha uma assinatura de uma revista chamada Planeta e nessa revista passava pessoas que tinham feito experiências com magia e eu fiquei interessada aí eu comecei a entrar por esses caminhos lá em casa tinha uma pirâmide feita de arce de metal meu pai que a gente entrava para receber energia meu pai tinha amigos mágicos fazia cursos de hipnose para psicologia um nome que eu nem sei mais o que é metapsiquica e algumas coisas ele me levava eu absorvia tudo eu tinha muita sede de conhecimento então os senhores vocês e senhoras sabem o que seu filho lê sabe o que ele está vendo na internet estejam atentos porque até nas revistinhas ditas de criança de adolescente eu já encontrei uma página para magia quase todas uma vez inclusive a gente foi visitar a casa a gente estava numa missão e uma tia do irmão nossa pediu para a gente passar na casa delas e a gente foi estando lá assim que eu cheguei me chamou atenção um livro que estava numa mesinha assim tinha uma meninazinha próximo a esse livro o livro era o dicionário de Harry Potter falei assim aí cumprimei as pessoas e fui discretamente chegando lá me sentei e perguntei para a menininha é teu? é ela dá para mim? é ela ficou assim séria e se levantou correu disse bicho acho que eu aborreci a menina lá e vem ela com outro livro Iniciação à Bruxaria dessa grossura eu disse garota onde você adquiriu isso? aí ela foi me contando buscando na internet sobre magia por causa do Harry Potter ela descobriu que tinha uma banca de revista próxima à casa dela que vendia esse livro porque eles indicavam não é um livro para criança é um livro para ser bruxa mesmo aí eu disse para ela você está tendo pesadelo né? você está ficando apavorada ela você permite eu contar para sua mãe porque eu não vou estar aqui só ela pode lhe ajudar graças a Deus ela permitiu mas entendem isso pode estar acontecendo com muitas crianças e jovens Satanás ele ele ilude então ele coloca uma fantasia naquilo ali como se fosse muito divertido como se esse poder ele pudesse ser adquirido sem consequências ou que não fosse machucar ninguém ou não machucasse o próprio autor da magia aos 14 anos eu tive um ligeiro namoro de uns meses aos 15 anos tive um namorado que ele era filho do diretor do centro de sociologia que era casado com a diretora do centro de psicologia imagina o garoto então ele com ele eu fui conhecer um tanto quanto de política e droga maconha a gente conversava muito e aí um dia ele disse assim eu queria que você conhecesse uma bruxa que eu conheço numa praia distante lá ela faz um chá de cogumelo era um chá de zabumba a gente vai para outras dimensões eu digo ai também drogado ele disse não é é é coisa extraordinária é além da droga eu disse não creio mas meu pai graças a Deus não deixava a gente sair muito né então como o canter era longe eu não pude ir graças a Deus na falta de eu conhecer essa bruxa então ele disse sim mas eu posso lhe levar para uma praia aqui perto que tem duendes eu como é você vai ver lá aí eu combinei com a minha irmã mais velha que foi com o namorado dela e de noite cedo né porque a gente não podia chegar tarde nós fomos nessa praia tem umas dunas lindas lá então quando a gente está sentado conversando minha irmã ficou mais afastada com o namorado eu estava sentado conversando com ele na duna quando eu vejo uns seres pequeninos correndo o que é isso verdes eu não sabia que eram demônios se apresentando naquela aparência para me enganar porque ele escutou a nossa conversa né então ele chegou e se colocou naquela forma e eu vi um bem grande que ia da areia até a lua enorme aquilo eu fiquei chocada assim nossa voltei para casa e quando eu voltei ah faltou contar uma coisa para os senhores senhoras eu sentia como se eu não estivesse pisando no chão era como se tivesse uns milímetros acima do chão tudo isso hoje eu sei que é a ilusão de satanás mas na época parecia real existe uma pessoa que inventou uma máquina de fotografar um russo a aura humana que é a luminosidade que sairia porque a gente tem componentes como fóssil magnésio que emite luminosidade aí esse rapaz que eu namorava falou isso e disse assim mas eu vou lhe ensinar a ver sem a máquina a gente não está na rússia sem a máquina aí então ele me levou dentro de casa tinha o escritório do meu pai vamos para lá que aí fecha as portas o ambiente escuro pega uma vela porque a vela tem uma luminosidade ideal para essa experiência olha aqui entre o cabelo e a parede fique olhando aí eu fiquei olhando aí começa a imagem da pessoa escurecer fica toda escura e sai depois uma luz aí eu achei aquilo o que? divertido né? que bom então quando eu tive nessa praia que tinha esses bichinhos correndo esses cerizinhos quando eu voltei a minha sensibilidade ficou aumentada e quando eu deitei eu até conversava com a minha irmã mas a minha irmã queria dormir estava cansada aí eu me deitei a gente dormia no beliche ela em cima e eu embaixo aí eu olhei da madeira da cama dela saíram várias cores acho que umas sete cores eu só via antes uma aí eu fiquei com aquilo ali né? mais admirada e dia seguinte comecei a observar que todos os objetos não só das pessoas saiam essas luzes e eu via tudo sem vela sem nada na leitura daquela revista Planeta que tratava até do Paulo Coelho Raul Seixas algumas experiências que eles fizeram tinha uma experiência com vogais eu achei mais fácil porque eu tinha medo de perder o controle do que acontecia aí então você tinha que dizer as vogais devagar lentamente até dizer com toda a alma e o que aconteceu? eu comecei a ficar indo para outros lugares e o jogo de ilusão de Satanás foi aumentando eu estava por exemplo no quarto da minha mãe diante do espelho quando eu fui pentear sem pensar em nada eu tive a impressão que eu caía dentro do espelho quando eu tive essa impressão que eu caía dentro do espelho nesse lugar seria assim tipo uma outra dimensão era cheia de árvores douradas eu tive medo de morrer e voltei rápido para o meu corpo tudo uma ilusão e aconteceu também eu estar deitada de noite aí me vi subindo para o telhado da casa e meu corpo ficando lá e lá do telhado eu olhava para o meu corpo deitado quando eu estou olhando para o meu corpo deitado aquele vulto negro chega no meu corpo e vai tomar posse do meu corpo eu desço numa velocidade assim que absurda e fico lutando para que ele não entre no meu corpo e senti um pavor de morte que não dá para expressar e eu não sabia rezar e eu ouvi como uma criança rezando o pai nosso vi até de relance a criança e pronto desapareceu e ficou aquela sensação de pavor eu estudava na escola técnica e meu horário era tarde então meio dia eu me dirigindo para a escola na calçada oposta à escola a gente fica umas lanchonetes eu ficava não sei como é que está mais eu estava andando quando eu dou a outra passada abre-se uma estrada dentro das casas como fosse uma outra dimensão aí eu sinto que eu vou pisando nessa estrada eu digo meu Deus onde vai dar isso aqui aí eu pensei estou ficando sem juízo agora o pior foi quando aqueles seresinhos começaram a se aproximar de mim e eles ficavam me tocando me alisando e começaram a dar emoções sexuais na minha pessoa despertando a sensualidade que eu nem sabia que tinha e eu comecei a ficar com medo de dormir principalmente quando era lua cheia eu sentia uma dor aqui atrás da nuca aqui na nuca e tinha que me deitar quando eu me deitava lá vinham eles e passou um filme chamado A Hora do Pesadelo não sei quem já assistiu esse filme mas ele é horrível o pior que ele retratava muito do que eu vivia e eu fiquei mais apavorada como se o demônio mandasse ter feito aquele filme para mim olha como é que eu faço com você eu estava conversando com a pessoa e assim a gente pisca os olhos normalmente então quando eu piscava a pessoa começava a se deformar a situação em torno de mim mudava aí eu fui bater na porta dos meus pais então pedi ao meu pai ajuda falei o que estava acontecendo então meu pai ele levou para o que ele conhecia me levou para o centro espírita me levou para o terreiro de Macumba cada um dizia uma coisa e por fim ele levou no padre exorcista da época que era o padre Caetano só que quando eu cheguei lá no padre Caetano tem a espera né enquanto estava esperando era tanto do processo que eu fiquei com mais medo dos processos do que dos da mãe e tinha uma que ficava me olhando e ela puxava de uma perna quando andava e andava em círculo à minha volta me olhando ameaçadoramente no olhar dela eu vi Satanás e eu disse pai eu quero ir embora eu quero ir embora eu quero ir embora e quando chegou a minha vez eu não quis saber de ouvir nada do padre nem o que o padre disse eu só queria ir embora e nunca mais aparecer naquele lugar só que as coisas não paravam de acontecer chegou ao ponto de aparecer o próprio Satanás pra mim ao invés de mandar né a turma dele então veio o próprio ele foram várias experiências com ele assim ó né vendo e uma delas que me chamou mais atenção ele me levou pra um lugar alto e nesse lugar alto ele olhou fez eu contemplar assim a cidade embaixo era uma cidade com edifícios muito altos muito lindos de vidro era uma cidade muito moderna e então ele mostrou pra mim fazendo o gesto que podia me dar aquilo tudo aí então ele faz eu descer com ele pra perto né pra baixo da cidade e vendo as pessoas que estavam nessa cidade ele disse pra mim todos trabalham pra mim e eu olhei assim o olhar dessas pessoas era como se elas estivessem hipnotizadas elas estavam sem expressão e eu tive e eu tive um pavor daquela presença ainda passa um bode preto na frente da gente ele já era ruim né então aquilo ali eu disse não eu não quero o sermão da montanha tinha deixado em mim marcas e eu gostava da pobreza eu gostava de São Francisco de Assis não queria muito com a religião dele mas admirava aquele louvor das criaturas gostava da natureza não me interessava aquilo tudo então recusei mas ele não parou de estar me ameaçando preciso que vá mais devagar aos 16 anos eu fiz um acompanhamento de orientação vocacional estava bem pertinho do vestibular porque eu ia fazer o vestibular com 16 anos porque quando eu tinha quando estava na segunda série primária eu estava dando muito trabalho assim na sala de aula agitando as crianças porque eu aprendia rápido aí então a professora me levou para a lousa fez exercício eu respondia eu fazia outro respondia eu disse vou ter que lhe passar e me passou para a turma da frente da terceira série e com isso eu fui ficando muito adiantada na quarta série aconteceu isso de novo botava exercício eu pegava muitos livros dos meus irmãos que tinham a série para frente matemática física e ficava fazendo os exercícios deles e isso deixava depois eu inquieta na sala aí então fiz essa orientação vocacional porque eu estava indecisa e o resultado dessa orientação vocacional que foi com a psicóloga por três meses três meses fazendo muitos testes para saber qual era a minha inclinação né e o que deu a psicóloga disse assim olha você tem uma inteligência muito grande podia fazer qualquer curso tudo você se dá muito bem mas pelos testes você é chamada a ser religiosa e eu o que nem periga me recuso a esse resultado aí ela disse não mas então uma profissão que cuida das pessoas que talvez lhe interesse que é serviço social só tem um problema paga mal eu disse não tem problema eu quero essa daí religiosa não aí então fui seguir essa profissão porque desde pequena Deus me fez com o coração de ter muita compaixão eu pensei primeiro fazer medicina para ser médica na época era do INSS para cuidar só dos pobres daqueles que não iam poder entrar nem no prédio não sei o que então tinham as ideias assim então meus pais também eles davam muito exemplo né de caridade e aquilo despertou meu coração lembro de uma experiência quando já estava com outro namorado eu estava deitada na rede e na varanda da casa da gente e aí satanás se encostou nessa rede só quem via era sete horas da noite eu disse menino está vendo aí ele olha na nossa frente ele não estou vendo e ele estava ali então essas pressões da presença dele faziam da minha vida um pavor e aí eu fui para o meu primeiro emprego nesse meu primeiro emprego era na parte de era com a favela e eu estava muito feliz de estar lá cuidava do que eu gostava e no terminado do expediente fomos para o restaurante para para lanchar esse restaurante era o restaurante que estava na moda na época e eram seis e meia sete horas da noite então eu achava que como estava lotado tinha tanta gente não ia acontecer nada só que começou a sair a lua cheia e eu meu Deus o que será que vai acontecer a gente estava esperando a comida estava com os braços em cima da mesa quando eu olho para os meus braços eu tenho a sensação que está crescendo um monte de pelo no braço os cabelos assim as unhas grandes o que é isso eu olho para a menina que está na minha frente vou chamar Rayane e eu me sinto como se estivesse lendo o pensamento dela e ela disse Jane tu está me invadindo aí a colega que estava do outro lado vou chamar de Laura a Laura toca no meu braço e diz o que é que está acontecendo contigo aí ela sente um choque e ela disse que o choque era como um orgasmo aí eu fiquei hã? aí a outra colega que está do outro lado diz assim vamos embora daqui que o clima está ruim quando entramos no carro para voltar ela disse o que é que está acontecendo contigo aí eu contei por cima ela disse eu tenho uma pessoa que pode te ajudar aí me levou na cartomante essa cartomante ela recebeu primeiro minha amiga com aqueles problemas costuma ter namorada tal, tal, tal aí chegou a minha vez quando chegou a minha vez ela botou as cartas e disse assim você tem o problema que eu tenho eu disse o que? você é paranormal o que é isso? olha ela falando de si eu tenho visões desde cinco anos eu tenho premonições e o que eu estou vendo aqui é que existe um ser muito mal ele perseguindo que eu não vou dar eu gosto a ele de dizer o nome dele mas ele quer se vingar de você e quer se vingar através de um filho que você vai ter eu não tinha uma vida casta aí ela disse você pode ir para um centro espírita para desenvolver você pode ir na igreja católica mas não fale nada para o padre não que o padre não vai entender eu tinha uma amiga que tinha um tio que tinha um centro espírita me levou lá e eles falaram de espíritos de íncubos e sucubos que atormentam as pessoas na área sexual só que eu noteva dos espíritas um olhar triste neles e eu não gostei do ambiente lá se eu tomava os passes a coisa passava mas se eu faltava um dia ela vinha de novo eu digo ah isso não funciona eu voltei na cartomante aí ela disse você pode escolher uma oração na igreja católica aí eu fui para o trabalho fiquei pedindo assim desejando no meu coração o trabalho terminava 17 horas eu disse ah se tivesse uma oração que começasse 17 e 15 e fosse só uns 10 minutos porque eu não aguentava naquele tempo oração longa e eu queria uma pessoa para ir comigo porque eu não costumo andar na igreja aí terminou o expediente fomos embora tinha uma funcionária novata aí nós fomos juntas no carro quando chegou no centro ela desceu eu desci e ela perguntou para onde eu ia eu digo eu vou até determinado ponto e ela eu vou com você aí eu disse e você foi para onde? ela disse vou para uma oração eu disse que hora começa essa oração? ela disse 17 e 15 eu lá quanto tempo dura? 10 minutos eu oh vamos chegando lá nessa oração era a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a gente canta ao Espírito Santo que eu não sabia quem era fiquei lá depois diz a Nossa Senhora socorrei nos ou a Maria noite e dia sem cessar aí vem a oração que todo mundo tem que fazer em pé que é o Magnificat aquela que a Madre Kelly cantou aqui o Senhor fez em mim maravilha santo é o seu nome quando ficamos de pé que essa oração foi cantada começou a sair tanta lágrima dos meus olhos que eu não entendi eu fiquei toda molhada de lágrima uma senhora chegou perto de mim está acontecendo alguma coisa com a senhora? eu disse sei não sei que está descendo aqui mas não sei o que é não aí então eu sei que nessa experiência né vai renovando o amor a Nossa Senhora aquela Nossa Senhora da infância isso era estranho porque ninguém me via chorar eu era durona nem nadou sabe aquela e descobri também depois que é um canta misericórdia o Magnificat tem que ir mais rápido então eu chegava lá para pedir uma graça minha graça era essa não vê os bichos então pedi isso a Nossa Senhora Nossa Senhora me concedeu imediatamente pronto tchau queria saber mais nada continuava com a minha vida de pecado eu não podia tomar anticoncepcional passava mal anticoncepcional anti-inflamatório sabe antibiótico tudo eu passo mal então o que aconteceu apesar de rezar fiquei grávida dois anos depois fiquei grávida quando eu fiquei grávida eu me lembrei do filme que eu vi quando eu tinha uns 15 anos e pensei se eu tivesse de ter um menino tá aqui ele o filme tinha que ter esse rostinho aí porque o pequeno príncipe me lembrava o menino Jesus e a príncipe né ele disse tinha que ter esse rosto aí então quando nasceu Alexandre certo olha só então esse é o Alexandre e conforme né dizia que ia me se vingar através do menino eu fiquei com medo do que podia acontecer com ele e levei para a dona Gracinha para ela rezar nele agora ele está adulto já pode passar ele já adulto esse garoto aqui casado viu então e eu estava com com medo de acontecer alguma coisa com ele eu tinha tido um sonho ruim com a mulher uma senhora idosa falando olha uma nuvem negra acompanha seu filho você não vai fazer nada vai poder fazer nada para salvá-lo e o que eu fiz fui na igreja que eu não frequentava a ONU só para rezar e rezei que eu não sabia rezar né pedi foi espontâneo e ele ficou bom de uma doença grave que ele teve de pneumonia bronquite ia complicando e ele ficou bom então novamente eu pegava graça e não mudava a minha vida quando engravidei eu tive que casar eu era contra casamento mas meu pai ele exigia e no cartório a moça lá como é que vai ficar seu nome eu disse o mesmo não sou filha dele aí ela pergunta aí ficou chateado o meu sogro porque eu não queria o sobrenome né e o meu companheiro que era só casamento civil e casamento católico não quero não vou a missa não frequento vou lá só para dar satisfação à sociedade vou não aí então meu companheiro e aliança a gente pode usar aliança eu disse vaca e que tem uma argola para dizer quem é o dono dela não então o que eu tinha de criança eu fui uma criança assim muito obediente pequena era verdadeira então eu fui me transformando e fui ficando muito rebelde mentia essas realidades tudo buscando a liberdade falsa pensando com isso que eu estava fazendo o que eu queria e estava sendo joguete do inimigo o meu limite de fazer as coisas era prejudicar alguém então o que aconteceu quando fiquei grávida propostas de fazer aborto como que eu vou fazer isso gente quando eu tinha 16 anos meu pai levou a gente para ver o Papa João Paulo II e o Papa João Paulo II passou no Papa Móvel e quando ele passou uma voz dentro de mim falou assim ele tem a verdade aí tudo que saia a respeito dele eu lia e ele falou contra o aborto então eu admirava uma pessoa mas não me interessava pela religião dela então eu não fiz aborto por isso para não prejudicar quem era inocente porque o Papa falou que era assassinato e a Madre Teresa de Calcutá também falou então eu não fiz eu estava desempregada depois que eu tive o neném estava tendo muito atrito com o meu companheiro e nesse atrito que eu estava ele começou a ficar muito agressivo comigo então eu estava querendo me separar mas desempregada como fazer meu pai tinha deixado minha mãe entrar na igreja universal e eu não tinha para onde ir aí surgiu a possibilidade de um emprego então nesse novo emprego eu comecei a ter um relacionamento com o patrão justamente eu querendo me separar do meu companheiro pai do Alex e ele dizendo que ia comprar uma arma se a gente se preparasse não sei o que quer me matar e eu meu Deus como saio dessa não aguentava aquele relacionamento aí quando entrei nesse emprego eu comecei um relacionamento com um dos donos do local fiquei grávida de novo aquilo que será meu Deus o que eu faço de quem é essa criança chegou na época do neném nascer a coisa apertando aí eu sonhei com a menina Edgar é uma menina sonhei com ela a menina pode passar essa garota Jéssica hoje ela né hoje ela já está assim mora aqui em São Paulo ela nasceu com a cara do patrão e o que é que eu faço aí o meu companheiro de quem é esse menino essa menina eu sei não aí ele pensando que eu estava brincando eu disse eu não estou brincando mas ele pensava então eu disse assim se ele é agressivo como ele é sem saber se ele souber que será de mim aí então eu propus para ele vamos se mudar ele vamos ele pediu para eu atrás do apartamento então eu fui botei no meu nome botei as coisas e disse para ele pronto vou morar só agora do apartamento está no meu nome e acabou nosso relacionamento e ele não teve coragem de me matar estou aqui né então eu estava com 28 anos quando eu fui para outro emprego então nesse outro emprego não fui morar junto com o outro namorado nosso relacionamento também era muito difícil ele era um patrão muito difícil e tinha maltratos ficava me ameaçando botar para fora se não fosse do jeito que ele queria então assim eu vivi uma situação muito ruim como lá eu não fiquei só como assistente social era também gerente de marketing de venda eu comecei a ganhar bastante enquanto eu ganhava muito eu comecei a mudar meu jeito de ser né não era como era agora gastava muito tá gastava muito como cabeleireira esteticista roupa 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 eu tinha roupa que custava cinco salários trinta pares de sapato era assim um consumismo tremendo que eu vivia vivia nas praias né e o vazio muito grande me acompanhava angústia por esse relacionamento ruim que eu não podia sair eu não tinha mais como ir para a novena do Nossa Senhora do Pepé de Socorro porque o horário que terminava esse trabalho era dezoito horas e a perseguição espiritual retornando retornando cada vez mais forte então quando aconteceu daquela experiência com a cartomante ela pediu para acender uma vela uma para mim e outra para o pai da Jéssica para ver se as coisas melhoravam que ela ia viajar quando voltasse ia fazer um trabalho o que aconteceu eu fui na dona na na peraí só vou não me confundir eu estive nesse trabalho nesse segundo emprego nesse segundo emprego eu como gerente de venda eu fazia seleção e estava selecionando uma vendedora essa vendedora que foi selecionada estava conversando com ela ela olhou para mim e disse assim a senhora não está bem não né eu disse estou não ela disse eu conheço uma pessoa que pode te ajudar eu disse é e eu posso ver essa pessoa agora ela disse pode porque a gente vai agora ela me levou para uma amiga que botava tarô essa amiga que botava tarô tinha também era filha de uma pessoa da renovação carismática e ela abriu um livro para mim depois de botar o tarô profetizar uma de desgraça aí abriu esse livro nesse livro tinha uma mensagem de Jesus para mim nessa mensagem pode deixar que eu leio aparte-se do mundo que a quer envolver e abrigue-se sob as minhas asas não se deixe envolver pela fumaça densa e escura das trevas que envolve este mundo mas venha para debaixo da minha proteção envolva-se na brisa do meu amor banhe-se em minhas águas retirando toda a fuligem do mundo a minha água pode purificar todo o homem e eu quero você purificada use de toda autoridade que dou aos meus filhos e expulse de você toda tentação não se deixando vencer pelo mal pelo mundo peça também ajuda a minha mãe invocando-a em suas orações e no final tem essa oração finalmente irmãos fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder revestir-vos da armadura de Deus para que possais resistir a ciladas de demônio eu não entendia nada mas escrevi guardei então essa senhora botava tarô viajou aí eu fui na cartomante e lá eu perguntei a ela pode acender vela? ela pode vela luz mas por que você quer isso? olha eu me converti eu descobri que meus dons eram do Espírito Santo e o maligno estava me enganando eu agora participo de um grupo de oração você vem é sábado aí eu hum grupo de oração vou qualquer dia achava coisa de velho assim grupo de oração aí foi embora esse grupo era na igreja de Fátima e eu estava no meu trabalho passaram essa proposta que ela fez foi final de julho passou o mês de agosto setembro quando chegou outubro tudo difícil na minha vida espiritual moral o relacionamento péssimo com o pai da Jéssica e aí então eu estava eu estava no trabalho fui abrir não comecei a pensar em me matar tinha saído um livro que tinha um título assim 101 maneiras de se matar eu disse eu compro esse livro alguma dessas maneiras eu me agrade quando eu estava nesse pensamento que eu abri a gaveta me levantei para abrir a gaveta no arquivo e eu estava nesse pensamento de me matar e comecei a pensar com quem ia deixar as crianças só que como mãe eu fico com dificuldade né de deixar achava que ninguém ia cuidar direito não sei o que meu Deus não posso nem me matar como é que é isso aí então eu ouvi uma voz uma voz que tomou conta de todo o ambiente essa voz dizia assim na casa do meu pai nem um servo é tratado assim eu me espantei porque aquela voz quando ela falou era uma voz que já deixava eu reconhecer que era Deus eu tinha noção de um Deus distante que não se importava aí Deus se incomodou com a vida Deus era o único que podia saber no interior no interior de dor de sofrimento de pavor do diabo e toda aquela vida então Deus se manifestou e eu não sabia onde é que eu tinha ouvido aquela frase alguma vez na minha vida de um dia é isso na casa do pai eu pensei é bem a igreja aí eu lembrei do convite da carta amante olha o grupo de oração assim então que a gente não deixe nunca de convidar uma pessoa para ir para um local santo um grupo de oração para a missa não sabe a hora que aquilo vai tocar Deus vai usar Deus usa os sinais também a gente usar cruz camiseta quem é religioso o hábito quem é padre suas vestes ninguém sabe como é o momento que Deus vai usar esse grupo acontecia dia de sábado dia dedicado a Nossa Senhora antes de ir para esse grupo eu estava no trabalho e quando eu estava no trabalho no trabalho segue 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 bem rapidinho quando eu estava no trabalho entrou um jovem que ninguém viu só eu que vi ele tinha que passar na área de atendimento era um hospital tinha que passar em várias no corredor ele entrou na nossa sala me entregou três figuras de Nossa Senhora é um rapaz louro muito bonito devia ter uns 22 anos ele entrou e disse assim eu trouxe isso para você e saiu quando eu vi a figura de Nossa Senhora eu olhei para ela assim fiquei um tempão a impressão que ela me dava era tão forte de uma pessoa realizada sábia sábia toda a inteligência que podia ter em alguém eu via nela uma pessoa que teve um projeto feliz de vida todas as sensações maravilhosas que a gente pudesse sentir na vida eu senti olhando o rosto de Nossa Senhora e assim eu peguei essa figura levei para casa dei uma para minha mãe uma para minha irmã Miriam e peguei essa figura e preguei do lado da cama e olhava para ela e pedia que ela que ela me levasse que ela me levasse onde ela chegou ela era totalmente pacificada a serenidade de tantas coisas que Deus fez eu senti olhando eu não entendo os protestantes Deus fala fala muito conosco a saudade que eu tive de um lugar que eu ainda não tinha experimentado era uma coisa que transcendia meus desejos eu não sabia nem o que eu estava desejando que os olhos não viram que os ouvidos não ouviram eu desejava Deus e não sabia então nossa senhora essa porta do céu ela abriu para mim ela vislumbrou para mim o paraíso e eu fiquei pedindo socorro a ela pode ser agora não pode ser agora sabe chamar como nós vamos agora assistir um VT que fala um pouco sobre o nosso carisma do instituto o que existe lá como nós vivemos para que você possa conhecer um pouquinho mais do que é o Instituto Hesed fica ligado e assiste esse VT Instituto Hesed Hesed é uma palavra hebraica que significa misericórdia exprime também bondade compaixão fidelidade amor esponsal a aliança a ternura de Deus eu te desposarei a mim para sempre diz o Senhor eu te desposarei a mim na justiça e no direito no amor récede e na ternura Deus quis assim se relacionar com a humanidade como esposo o nosso carisma é experimentar viver e cantar as misericórdias do Senhor e como cantamos as misericórdias do Senhor na vida recedita existe uma alegria que é segredo se você quer saber venha aqui viver verá segredo na vida recedita também há sofrimento não vai dizer que não porém são superados por um amor profundo a Cristo e aos irmãos aqui todos vivem no silêncio e na alegria contemplando mais a Deus através da oração e no sofrer de cada dia a espiritualidade do Instituto Récid é essa busca da união com Deus nos moldes dos santos carmelitas Santa Tereza São João da Cruz Santa Terezinha que nos ensinam a rezar a confiar a nos abandonar e a crescer no amor ao menino Jesus nossa mãe nossa rainha é a Virgem Maria ela é nosso modelo é a nossa mestra da vida interior minha mãe é a Virgem Maria é ela que agora vai me acolher me abraçar me perdoar me compreender me acalmar me ensinar me educar me formar me amar no próximo vídeo nós vamos falar das nossas obras de apostolado não deixe de assistir não deixe de assistir me não deixe de assistir